Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda semana nós temos aqui, todo domingo, nós temos o vídeo aqui falando justamente sobre os movimentos que foram feitos no portfólio, até o momento, com a oscilação meio que dentro da mesma banda dos ativos, a gente não tem tido espaço para maior aumento de posição, sem também grande capital sobrando, a gente fica então apenas com os ativos que eu vejo como mais contados do portfólio, com base no fechamento do dia 25, do 10, sexta-feira passada. Lembrando, as análises aqui embaixo na descrição, eu falo aqui um pouco, mas é muito importante ver as análises completas, mais do que isso, a gente tem agora os resultados iniciando, a divulgação dos resultados, e a gente começa a ter de fato dados novos para poder avaliar das operações. A log é a inicial aqui, está extremamente descontada com a ampliação do espaço de atuação, com o desenvolvimento de galpões, não mais apenas a administração e operação própria dos galpões, mas também produzindo galpões para poder vender para terceiros, tem feito isso aí constantemente, começou com reciclagem, virou uma coisa positiva, eles começaram a fazer com mais agressividade, inclusive já vendendo galpões que ainda nem prontos estão. A sair todo o projeto de expansão, depois da compra do extra e conversão das lojas feito, a gente tem agora a operação com foco em redução de alavancagem, incluindo a redução de investimentos previstos para o ano de 2005, de 20 para 10 lojas, o que deve acelerar esse processo de desalavancagem. Cruzeiro do Sul Educacional, a operação, desde o IPO, vem entregando um resultado muito positivo, extremamente consistente na evolução contínua e a precificação caindo agressivamente por causa do receio do mercado com o setor como um todo não propriamente vinculado à operação. Infracommerce, a operação vem com a reestruturação da alavancagem evoluindo, do endividamento, a estrutura de capital deve ser reestruturada, a gente já teve a liberação de R$70 milhões para a capital de giro em três tranches, o que é justamente mais um passo na direção desse processo. A gente deve ter maior clareza de quão positivo está o controle de custos e evolução da parte comercial da operação quando chegar o terceiro trimestre, de qualquer forma é relevante que a gente compreenda que por mais que a operação esteja negativa, a precificação hoje em dia está precificando completo apocalipse, morte da operação, falência, o que não faz qualquer sentido. A Minerva veio com a compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, tem evoluído nessa direção agora com maior clareza com a aprovação do CAD aqui no Brasil, que se refere ali a grande parte das plantas, a gente deve ter uma expansão agressiva do tamanho da operação e com isso ganho de qualidade, zero de dificuldade da operação de quitar esse endividamento dado a forte geração de caixa operacional que a operação vem tendo há bastante tempo, consistentemente. A MRV veio num processo, depois da piora forte operacional, de melhoria contínua da operação, tentando atingir níveis casados com o passado, a gente vê há bastante tempo já a margem bruta em níveis bem mais casados com anteriores, em 34% nesse trimestre. Agora, nesse ano a gente já teve uns dois trimestres onde a gente teve batimento de recorde de vendas, então a operação vem evoluindo bem positivamente com um fluxo de caixa positivo, forte, na faixa dos 154 milhões, se não me engano, no que tanja a MRV incorporadora, o que é parte do processo de melhoria contínua para o sangramento de caixa, melhoria da qualidade operacional, redução da alavancagem, tudo bem positivo. O Grupo Casos Bahia teve a reestruturação da estrutura de capital, agora basicamente é observar a melhoria contínua da qualidade operacional, justamente após a gente ter feito inúmeras mudanças dentro da operação, justamente para ter uma dinâmica mais positiva, vínculo com o core de vendas, linha branca, eletroeletrônicos, móveis, redução do corpo diretor da operação e por aí vai. Não vejo qualquer racional para a precificação extremamente descontada que nós temos nesse momento. Guararapes, operação entregando resultado casado ali é acima, se não me engano, do pré-pandemia, precificação abaixo do pior momento da pandemia, onde todas as lojas estão fechadas, não faz nenhum sentido. E Dux, a empresa vem entregando há bastante tempo o resultado consistentemente positivo, com redução de alavancagem contínua, geração de caixa forte após investimentos, o que descasa da precificação do setor de educação como um todo, que está extremamente deprimido por um receio inventado pelo mercado com relação ao setor que não faz qualquer sentido. Pets entrega resultado resiliente há bastante tempo, agora com fusão com a Cobase tem ali espaço para abertura de ganho com sinergias e competitivo, que é muito positivo para a operação como um todo. A gente tem uma dinâmica bem interessante, a precificação ainda deprimida, novamente queda contínua com a operação entregando resultado resiliente, em nenhum sentido, especialmente com a fusão engatilhada já. Azul, a operação assistindo o mercado desesperar por falas ali anteriores de Chapter 11, obviamente a operação tem completa capacidade de renegociar as dívidas, a gente viu acontecendo com R$3 bilhões, de reais, certo que a gente teve aí a conversão que vai ter, a conversão para ações, pagando aí R$30 por ação com esse caixa se desencaixado, a operação tentando levantar outra capital de outra forma, justamente para fazer ali um live de emenda de uma gestão da alavancagem, o que é zero problemático, zero preocupante, a operação vem entregando consistentemente recorde de EBITDA, no EBITDA até esse trimestre passado, que teve várias questões ali que foram comentadas na análise, que foram questões pontuais aí que tendem a ser resolvidas com o passar do tempo. Cogna, essa operação teve um pouco mais de dificuldade durante o período da pandemia, fez uma reestruturação interna, melhorou consistentemente até atingir os níveis de hoje, que tem aí geração de caixa forte, melhoria contínua dos resultados, evolução na redução da alavancagem, então assim, zero problemático, precificação no mesmo esquema de educação e cruzada educacional, deprimida sem qualquer sentido. Multi, a empresa vinha de um momento ali bem pesado por erros de escolha de composição de estoque, por aí vai, no passado, comentado lá para análise do quarto, trimestre 22, primeiro trimestre 23, e a gente teve aí melhoria contínua, primeiro zerando o endividamento líquido, indo ali se transformando em caixa líquido, para justamente evitar ter que lidar com covenant de dívida, e agora com a luta ali para melhoria contínua da operação, que já vem evoluindo constantemente, a precificação ainda está batendo, batendo nos níveis que estavam lá, quando aconteceu o problema como um todo, que obviamente não faz nenhum sentido. Lojas Renner, a empresa vem com entrega de resultados, casado, para melhor do que o pré-pandemia, e a precificação abaixo do pior momento da pandemia, eu volto a reforçar, nenhum sentido eu estar precificado agora, com a mesma precificação que eu tinha, quando as lojas estavam fechadas, todas as lojas da rede. Zemp, a empresa vem com estratégia de crescimento mais agressiva, liderada pelo Ubadala, a gente acabou de ter a compra das operações do Starbucks, aqui no Brasil, 102 milhões, se não me engano, 102,8 milhões, alguma coisa assim, espaço agressivo para a expansão, tanto na parte de Popeyes, quanto em Starbucks, quanto a possibilidade de Subway também, que a gente acabou de ganhar o direito de exploração, como franqueado master aqui no Brasil, então assim, uma dinâmica ali de redução da alavancagem, com aumento de capital privado, a operação atual que tem ali, compreende Burger King e Popeyes, já vinha numa evolução contínua, não faz qualquer sentido, a precificação é extremamente deprimida, bem abaixo do pior momento da pandemia. A Alpargatas empresa teve todo um trabalho de reestruturação, depois de ter visto um momento bem negativo, por escolhas feitas anteriormente, agora basicamente assistir a melhoria contínua, a gente teve uma redução violenta da alavancagem, e agora possivelmente chegando no próximo trimestre, como falado no aquecimento do terceiro trimestre de 2024, o vídeo que está no canal, a gente possivelmente chegando no próximo trimestre com caixa líquido. Moble, com a fusão do Tokstok, a gente abre uma oportunidade muito grande de ganho de escala, a fusão entre as duas, a compra do Tokstok foi muito bem estruturada, abre um horizonte agressivo para formar um grupo com muito mais poder competitivo, podendo dar vazão mais forte à MobleLog, podendo gerar ganho de escala para a Moble, não existe canibalismo entre as duas operações, dado que elas atuam ali, é virtualmente zero, dado que elas atuam em segmentos de renda diferentes, então um horizonte bem positivo para a operação como um todo, a precificação completamente deprimida, descasada da realidade. Serena, se aproveitando de um momento em que as melhores condições de investimento estão nos Estados Unidos, fortalecendo o cluster Good Night, fora isso, a gente tem a redução contínua da alavancagem, mesmo em um momento de safras de vento abaixo da média, ainda assim a evolução contínua, a gente deve ter justamente essa dinâmica de maior liberação de caixa, possivelmente maior distribuição de caixa, e uma forte redução da alavancagem, enquanto se aproveita do momento de demanda mais aquecida por energia, e por isso uma dinâmica mais positiva nos Estados Unidos, especialmente ali vinculado à inteligência artificial e à demanda de energia que tem daquele segmento. Neo Grid, a operação vem com resultado pífio, medíocre, há bastante tempo, mas a precificação é ridiculamente descontada, e por ser uma operação que trata de tecnologia, a gente tem ali um ganho de escala que tende a ser agressivo, uma vez que a gente atinge aquela velocidade cruzeira da troca do non-core por core, cada cliente adicional é basicamente um custo marginalmente muito baixo para um ganho marginal de faturamento muito alto, então vejo como bem positivo. Melnick, para fechar aqui, a empresa vem com um trabalho muito forte desde o IPO de substituição de Land Bank pago por permuta para pago por cash, que traz ali justamente um aumento na margem, vem com a redução contínua de estoque pronto e não deixando acumular novo estoque pronto, o que é bem positivo, e o ganho de margem tem sido positivo, a operação agora quase rodando em velocidade cruzeira, afetada um trimestre, mais agressivamente pelo desastre no Rio Grande do Sul, uma vez que ela opera justamente aquela região Porto Alegre e região metropolitana. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, é uma rouba e vestiu com sim, é só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pesa bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo, depois o ativo chamando a atenção, e por último, fechando o dia com a live de segunda. Galera, valeu, beijão!